Ora Viva! Este vídeo é para mostrar o sistema automático de reposição de água do osmos nos nossos sistemas de água salgada. O equipamento foi desenvolvido por mim há cerca de um ano. Este é o que eu tenho no meu sistema e foi o primeiro que eu construí. Basicamente este sistema consiste nesta caixa onde controla os sensores e a bomba e onde aqui tem uma alimentação de um transformador de 12V, tem aqui a bomba que está aqui dentro e onde tem um tubo que leva a água para o outro lado da SAMP e dois sensores. Este aqui é o sensor de nível da SAMP ou do aquário, onde eu tenho aqui uma marca que normalmente é a marca onde eu vou basear que falta água ou não, ele deve estar a começar a encher por acaso. E depois este aqui é o que controla o depósito de osmos, ou seja, quando a água irá chegar a este ponto, este sensor vai desligar o sistema todo para que a bomba não esteja a pôr água sem a ter. Este é o sistema que eu estou a divulgar e que espera ajudar muitos acorofilistas relativamente a esta questão da reposição da água dosmosis. Eu penso que todos os sistemas que eu vi eram um pouco carros. Este fica um pouco mais em conta. Aqui temos um sistema novo. Este branco é o que fica na SAMP. Este preto é o que fica, no depósito de osmosis. Temos a bomba novinha. Ela também traz aqui um suporte. Temos o transformador. O sistema já vem com isto tudo. E temos então o controlador. O controlador pôs um velcro. Ok? As bombas já vem com uma fita de gel. Ok? É só tirar aqui uma película e ela cola como se fosse uma via verde. Ok? Eu irei fazer então um vídeo a seguir de como é que vamos montar isto e configurar os sensores. Porque os sensores necessitam ser configurados por causa da espessura de cada vidro. Eles necessitam de configuração dependendo da espessura de cada vidro onde nós vamos colocar o sistema. Ok? Obrigado. Até já. E aí Obrigado.